Todo mundo agora faz assim, faz assim com as mãos, isso. Pode ser apoiado? Isso. Não. Estica, estica, estica. Vai, todo mundo, vocês aí também em casa, todo mundo estica assim, ó. E fecha os olhos, fecha os olhos, não precisa mais olhar pro vídeo, não precisa mais olhar pra mim. Isso. Deixa as palmas uma em direção à outra. Isso, muito bem, muito bem. Em algum momento, não agora, somente quando eu instalar meu dedo, você vai imaginar que essas duas mãos viraram dois ímãs bem poderosos. Aquelas mãos vão virar ímãs bem poderosos com uma força de atração bem forte. Mas somente quando eu instalar meus dedos. E se aqueles ímãs vão ter uma força de atração muito forte, que vão atraindo aqueles ímãs cada vez mais a partir de agora. Só imagina aquela força de atração que vai aumentando, vai aumentando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quanto mais você se concentra, maior vai ser aquela força de atração cada vez mais. Você vai respirando e vai se aproximando cada vez mais. Quanto mais você se concentra, maior vai ser aquela força de atração cada vez mais. E você vai respirando, aquela força vai aumentando cada vez mais, cada vez mais. Em algum momento, não agora, se essas mãos se tocarem, você vai sentir muito bem. E você pode entrelaçar essas mãos. E você pode entrelaçar elas no momento que elas se tocarem. E se aquela força de atração vai aumentando cada vez mais. E agora que elas estão entrelaçadas ou quase se tocando, essa força de atração aumenta. Aumenta e fica ainda mais. Como se esses ímãs ficassem muito fortes. E no momento que você entrelaça agora, Isso, pode entrelaçar e vai apertando duas vezes mais, duas vezes mais, duas vezes mais. Três vezes mais agora, quatro vezes mais. Isso, e no momento que você abrir os olhos, vai estar impossível de soltar essas mãos. Porque essa força de atração vai estar muito, mas muito forte. Eu vou fazer essa contagem de um a três. No três você abre os olhos sabendo que está impossível de soltar aquelas mãos. Isso, um, dois, três. Abre os olhos sabendo que é impossível soltar essas mãos. E aí, como é que vocês estão? E sabe um negócio que é muito louco? No momento que você só solta essa mão, Você vai ver que fica meio difícil de você falar. Talvez sinta vontade de rir, talvez não. Mas parece que toda essa força de atração, essa cola que estava na sua mão, Vai passar a garganta e você vai começar a ficar meio gagago. Meio gagago. No momento que eu estatalo meus olhos, você começa a imaginar você falando assim. Agora, essas ímãs vão se soltando. Você consegue soltar as mãos, mas aquilo vai passando só a garganta. Você fica meio gagago. Quanto mais você tenta falar, Menos você consegue. E aí, como vocês estão? Ah, eu posso falar. Eu estou tranquilo. Estou tranquilo, eu tenho vontade de rir mesmo. Quanto mais você tenta falar, menos você consegue. Um lado ele está chorando, eu tenho... Não, não. Que isso? Ele está chorando. E já era isso aí, deixa assim, deixa assim. Ó, você pode fazer um favor para mim? Ó. Eu pego a sua voz emprestada aqui, ó. Está a voz dela. Você vai conseguir falar normal, só que você vai estar com a voz dela. Vai falar meio fino. Não. Você vai falar meio fifino, que você está com a voz dela, que eu peguei aqui, ó. Ó, pode pôr na sua mão. Ó. No momento que você colocar essa voz dentro da sua boca, você vai conseguir falar normal. Só que vai falar meio fino. Vai parar de gaguejar, mas está fifino demais a sua voz a partir de agora. Pode colocar ela. Pode pôr essa voz aí. Como você está? Eu não consigo. Eu não quero mais. Eu quero que eu volto ao normal. Tá. E ele vai morrer. Olha lá. Faz o seguinte, levanta o seu dedo assim, ó. Levanta o seu dedo. Olha bem para a ponta do seu dedo. Eu juro, meu Deus. Olha bem para cá. No momento que você toca na sua testa, sua voz volta a ser sua voz normal. Só que você só consegue falar rimando. Ah, não. Você quer falar cantando. Você sente aquela vontade crescendo de você de só falar cantando no momento que tocar na sua testa. Pode tocar. Como você está? Bem. Estou bem. Calma. Estou calmo? Estou calmo. Estou confuso. Acho que eu não sei. Está muito bom. Espera. Espera. Todo mundo perado. Não, eu acho que... Não, eu estou conseguindo falar. Normal. Não foi. Eu acho. Mas agora, olha aqui para a minha mão. Olha para a minha mão. O momento que eu toco na sua testa, fica a gago de novo. Quer ver? Fala. Mas já te ensinei como para. Só olhar para o seu dedo e tocar seu dedo na testa. Olha que louco. Está bem? Estou. Voltou. Tocou na testa, voltou normal. Voltou. Voltou. Voltou não. Voltou não. Voltou não. Pronto. Estou bem. Estou bem.